Charles Leclerc é o pole position para o grande prêmio da Itália e Felipe Drogovic campeão da Fórmula 2. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos falar sobre Fórmula 1 e Fórmula 2, começando com o Drogovic campeão. Ele saiu da corrida logo na primeira volta, teve um toque, abandonou, mas ainda assim foi o suficiente para ser campeão, já que o Purché fez tudo o que estava na cartilha de como não competir por um campeonato mundial. Ficou disputando basicamente a penúltima posição, chegou a ser punido, não fez uma grande prova, então o brasileiro comemorou mesmo assim. Resultado excelente para o Brasil e o Drogovic coloca uma credencial bem legal para o seu currículo, só que parece que ele está negociando com Aston Martin, está muito próximo da Aston Martin, o que eu não vejo com bons olhos, particularmente, porque o Stroll tem assento vitalício, o Alonso vai ficar pelo menos mais dois anos lá, então fica meio difícil, mesmo sendo piloto reserva, não há garantia de que ele vai entrar em algum momento, porque a Williams nesse final de semana não colocou seu piloto reserva para correr, colocou o De Vries no lugar do Albon que está com a Pente City. Então nós podemos dizer que assim, o cenário não é dos melhores, é claro que estar ali com uma equipe é bom, é melhor do que nada, mas eu preferiria que ele estivesse ali numa equipe como AlphaTauri, Alpine, seriam equipes mais interessantes para ele poder correr no próximo ano. De qualquer forma, Drogovic campeão da Fórmula 2, excelente para o Brasil, teve uma temporada excepcional, então foi merecido. Agora vamos falar de Qualy, eu devo manifestar a minha insatisfação com a Fórmula 1, que demorou quase quatro horas para divulgar o grid provisório, não é nem o grid final, é o grid provisório para o Grande Prêmio da Itália, podemos ainda ter algumas alterações, e como curiosidade, a Sky Sports fez uma simulação de grid baseada nas regras da Fórmula 1, e sabe o que aconteceu? O grid da Sky é diferente do que a Fórmula 1 anunciou, só para você ver como está tudo muito estranho, o pessoal está falando que a matemática está errada, mas é um grid provisório, pode ter alguma alteração para amanhã, vamos ficar atentos, eu fiquei esperando esse grid sair para poder gravar o vídeo, o que vocês estão vendo que está demorando mais que o normal, numa circunstância comum nós estaríamos já com o vídeo no ar. Mas eu peguei aqui Verstappen, Leclerc, Sainz e Russell para a gente fazer o comparativo, as duas Ferraris porque estavam muito rápidas, o Verstappen porque foi o segundo colocado e a Red Bull mais rápida, e o Russell porque ele vai largar muito mais à frente do que o Lewis Hamilton, então nesse caso peguei os pilotos que eu acredito que podem ter alguma disputa, já que o próprio Hamilton falou que o trenzinho de TRS vai ser muito complicado para ele poder passar amanhã. Mas vamos lá, o que acontece aqui? Nós temos a melhor volta de cada um deles, conforme você vai dar uma olhada, e já no mapinha você vê que nas retas a Ferrari estava mais forte, o que é incomum. A Red Bull veio com um acerto de downforce maior, ou seja, ela fez o contrário do normal, porque o carro é tão bom de reta, que eles podem se dar ao luxo de colocar um carro melhor para um setor mais sinuoso, apesar de que não tem um setor sinuoso assim em Monza, mas para nas curvas está um pouquinho melhor, você vê isso justamente nas saídas de curva e também onde tem as variantes. Nesse caso, temos também o seguinte, velocidade máxima de cada um. O Verstappen atingiu 343, o Leclerc atingiu 343 também, o Sainz 340 e o Russell 338, isso na volta mais rápida deles, eu não estou considerando se eles atingiram essas velocidades mais altas em outros pontos, estou falando da volta mais rápida de cada um durante o coalho, ok? Prosseguindo, você pode ver no delta o seguinte, Verstappen foi mais rápido após a primeira chicane, mas depois disso só deu basicamente o Leclerc. Leclerc foi o mais rápido durante toda a volta rápida, Verstappen tirou cerca de dois décimos mais para o final ali na parabólica, mas ainda assim não foi o suficiente. O Russell ficou muito para trás, mais de um segundo, e ele está falando que talvez consiga brigar com as Ferraris amanhã, acho muito difícil, a diferença é muito grande, mesmo a gente sabendo que na corrida a Mercedes consegue ser um pouco melhor do que no Qualy, ainda assim eu acho que é uma tarefa quase impossível brigar com a Ferrari, a não ser que chovesse e tal, mas a previsão é de tempo seco. O Leclerc teve sim o melhor momento, a melhor volta, o Christian Horner fala que eles focaram em corrida, então o ritmo da Red Bull no Qualy não foi lá essas coisas porque já sabia da punição, não tinha por que arriscar demais nesse caso. Outra coisa que me chama bastante atenção é que o Verstappen na parabólica, ele tirou o pé um pouquinho antes dos seus concorrentes, talvez por isso ele conseguiu tirar dois décimos na saídinha ali, é uma possibilidade, mas difícil dizer, talvez tenha sido um erro, um equívoco, ou ele só não estava às vezes confiante demais no carro, pode ser, a aceleração do Leclerc também saindo na penúltima curva, era uma aceleração um pouquinho diferenciada, ele deu uma pisada no acelerador um pouco diferente dos seus rivais, ele tirou o pé e acelerou de novo, foi um pouco esquisito, mas ainda assim conseguiu a pole position. Então a Ferrari veio com tudo no Qualy e a Red Bull aparentemente veio com tudo para a corrida, só que nós vamos ter que ver amanhã como vai ser isso aí. O grid provisório, como vocês estão ouvindo falar aí, que não é o grid final, é o seguinte, nós temos Leclerc em primeiro, Russell em segundo, Norris é o terceiro, Ricardo quarto, Gasly o quinto, Alonso sexto, e aí vem o primeiro punido, que é o Verstappen na sétima posição. Em seguida, De Vries, Joe e Latifi fecham o top 10, Sebastian Vettel em décimo primeiro, Stroll décimo segundo, Pérez é o segundo punido, ele larga em décimo terceiro, Ocon décimo quarto punido também, Bottas décimo quinto punido, Magnussen décimo sexto punido, Schumacher décimo sétimo punido, Sainz décimo oitavo punido, Hamilton décimo nono punido, e Tsunoda vigésimo punido. O que me chamou a atenção aqui? A ordem está um pouquinho estranha sim, alguns falam que o Verstappen deveria ser o quarto, que o Ocon, por exemplo, deveria estar largando um pouquinho mais atrás, mas é o tipo de coisa muito louca, que a gente não está conseguindo entender muito bem o que a Fórmula 1 fez. E outro ponto é, o De Vries está substituindo o Albon, como a gente comentou aqui que o Albon está com a Pente City, e conseguiu ficar à frente do Latifi, o que mostra que o Latifi está fazendo hora extra já na Fórmula 1, ficou atrás, não conseguiu passar para o Q2, o De Vries passou, inclusive o De Vries vai estar saindo em oitavo, e o Latifi em décimo, só para você já ver como que é essa situação do Latifi, e ele está concorrendo a essa vaga junto com o De Vries, o De Vries é piloto Mercedes, tem uma influência muito grande a Mercedes na Williams, e provavelmente veremos o De Vries ano que vem na Williams. Mas a pole do Leclerc é muito boa para a Ferrari, é em casa, é o grande prêmio que eles estavam esperando, Leclerc é um piloto sabidamente muito rápido de volta lançada, o negócio é ver o ritmo de corrida amanhã. O Verstappen larga em sétimo, talvez na primeira volta ele já passe um ou dois carros, talvez até mais, dependendo de como ele sair, e o grande ponto de Monza é a primeira chicane, ali pode sair um monte de batida, e se não sair, provavelmente o resto da volta vai ser bem tranquilo. Diria eu que pode sim ter uma corrida cheia de trenzinho de DRS, como nós vimos na Fórmula 2, torço para que isso não aconteça, mas é o mais provável. O trenzinho de DRS é muito forte em Monza, e por mais que esses carros tenham aí diferenças, com relação ao do ano passado, pode sim acontecer uma corrida bem monótona, nós vimos na Fórmula 2, inclusive, uma corrida bem paradinha, com poucas ultrapassagens, o DRS ele faz aquele trenzinho, e é muito difícil, parece o F1 Manager lá, que a gente está jogando no F1 Live, fica o trenzinho de DRS e ninguém passa ninguém. Então o Verstappen, por exemplo, que é o que está mais próximo ali, dos punidos de brigar por uma posição da frente, vai ter que, basicamente, conseguir passar uma galera na primeira volta, segunda ali, onde não tem DRS ainda, para poder ter uma briga com o pessoal da frente, porque a diferença da Red Bull para os demais é muito grande, chegando ali na Ferrari e na Mercedes, ele deve conseguir brigar melhor. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, 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 tchau Tchau.